Onde foram, né? Mas sem intenção nenhuma de querer machucá-lo e ferir. Sem intenção, ele tá cheio de facada na cabeça, nas mãos e várias partes do corpo dele. Sem intenção. Sim, senhor, mas foi na hora da briga, né? Brigando. E por que tu esfaqueou ele? Porque ele tinha puxado a faca e tinha me montado a mão. A gente entrou em briga e foi na hora de dedicar outro carro. Você já tem passagem pela polícia e por roubo? Sim, senhor. Você é de onde nasceu antes? Só tem que tomar nós. Embora aonde? Embora aonde não custava assim, né? É assim que você ganha a vida desse jeito? Não, senhor. Não é que? Tem produção, alguma coisa? Eu mexia com obras. Obras? Tu comprou? Se tu não tinha missão de essa obra aí, tudo bem que tava com a fada, então. A intenção foi roubar. Não foi te ferir, como eu acabei de falar. Tu chegou a comprar droga com esse dinheiro que tu... Eu não peguei dinheiro. Não deu tempo. Eu fiquei ajustado que eu saí correndo. Se tu não morrer com as facas, ele fugiu. Sim, senhor. E você... Tchau. Obrigado.